Seja bem-vindo ao Inovativos Espaço aqui na Band News FM para discutir as transformações da economia aqui do nosso país, do mundo, o empreendedorismo digital, a tecnologia. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maniani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alê. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente vai tratar hoje, Alê, sobre um tema muito legal, que é o cliente digital. Qual é o perfil e a necessidade das pessoas que hoje não só usam a tecnologia, mas estão convivendo num ambiente todo ele conectado, interligado, né? Independentemente da pessoa saber ou não tecnologia, as necessidades e hábitos estão mudando. E para atender a necessidade desses novos clientes, a gente também precisa de novas soluções. E a gente vai tratar disso nesse episódio. Nosso convidado é o CEO da Olos Tecnologia, o Paulo Godoy. E eu reforço o convite para você acompanhar o Inovativos sempre aos domingos na rádio, na programação do Dial. E você confere também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra rádio Band News FM. Esse e todos os outros papos que a gente já teve aqui no Inovativos. Paulo, seja bem-vindo aqui no Inovativos. Queria que você começasse contando para a gente um pouco da sua trajetória profissional, qual foi o caminho que você percorreu até a Olos Tecnologia e um pouco da empresa também, quando surgiu e com qual propósito. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua oportunidade, Alexandre, Vitor. Prazer falar com vocês, com o ouvinte de vocês. Bom, falar da minha história, eu comecei a minha vida sempre na área de telecomunicações. Então, desde que iniciei nesse mundo, eu estava lá com meus 20 anos, quando iniciei trabalhando na Telesp, uma empresa estatal aqui de São Paulo, que era a antiga, vamos dizer assim, telefônica, lá vivo, né? Que comprou a Telesp na época da privatização. Mas trabalhei isso em 80, comecei em 81, lá em 1981. E quando comecei, eu tinha feito curso técnico e fui concorrer a uma vaga para fazer suporte aos PABX e PBX da época, que eram equipamentos de comutação privada de telefonia para as empresas. Só que a região onde eu fui trabalhar, praticamente era na região norte da cidade de São Paulo, praticamente não existia, e era Guarulhos também, né? E não existia PABX. E então, eu era uma mão de obra que precisava ser ocupada, então eu fui trabalhar, eu posso dizer isso muito, de uma maneira hoje, talvez conectando os pontos para trás, com uma coisa que me ajudou muito. Eu puxava fio em postes, fio drop, que é aquele fio na rua, carregava escada e consertava telefones, porque o PABX quase não existia naquela região. Então, meu início de carreira foi muito humilde. Eu não entendia, eu ficava revoltado no começo, como? Estou fazendo engenharia à noite, fiz curso técnico em eletrônica, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho muito mais a que mostrar do que isso. eu nem entendia na época, mas como era começo de vida e eu já era casado, tinha uma coisa que me ajudava muito, né? Era o plano de expansão. Naquela época existia plano de expansão, você comprava o seu telefone a prazo antes de receber o telefone em casa. Então, você financiava a própria Telesp para receber o telefone em sua casa. E um telefone era um bem para o cidadão brasileiro, né? Nessa época. E esse plano de expansão era feito, instalado aos sábados. Então, aos sábados eu fazia hora extra, além de ganhar hora extra, eu ganhava caixinha de instalar o primeiro telefone na casa da pessoa. Imagina a alegria delas. E eu ganhava o suficiente como caixinha para fazer a compra do mês no supermercado, porque a vida não era tão fácil. Casei cedo, eu e minha esposa. Então, foi assim que comecei a minha carreira profissional de uma maneira muito humilde, mas muito necessária, porque ali eu aprendi como que as coisas funcionam, como que é o mundo de instalação, como que funciona toda uma rede que era totalmente baseada em par metálico, em uma comunicação bem antiga. Se você for ver o telefone até pouco tempo atrás, é o mesmo telefone que Grambel fez há 100 anos, mais de 120 anos atrás. Não havia muita diferença. Era um fio que saía de uma estação pública de comutação, a central pública, até o telefone de uma pessoa. E era um fio que se conectava a esse cliente. E muitas coisas ocorriam nisso. Aquele monte de fio, aquele monte de póster, a instabilidade e tudo mais. Foi uma coisa que eu aprendi. Mas eu fiz uma carreira dentro da telefônica, por meio da Telebras. Havia um curso de circuitos digitais. E foi ali que eu fiz um curso especializado de circuitos digitais, porque a rede de comunicações no Brasil estava sendo digitalizada e, na época, a Telebras, que era outra estatal, fazia cursos. E eu participava, fazia esse curso remotamente por correspondência. Era muito bem organizado. E eu fui muito bem avaliado. Por essa avaliação, eu fui trabalhar na central pública de comutação. Na central pública de comutação, eu fiz um curso na Ericsson e fui trabalhar e fui responsável por algumas centrais públicas, que era a CPA da Ericsson, Central por Programa Armazenado. E era uma das primeiras iniciativas, em 1982, de centrais públicas que tinham microprocessadas. E foi aí que eu, vamos dizer assim, galguei uma outra posição dentro da própria estrutura da Telesp. E isso me fez também ser convidado para ir trabalhar em uma outra empresa, que era a Eletrônica Digital Vilares, que eu fui trabalhar na área de desenvolvimento da Digital Vilares, fazendo engenharia à noite, tendo família, tendo filho. E foi assim que começou a minha vida. Na Eletrônica Digital Vilares, tive uma experiência muito boa e de aprendizado. Então, foi essa a minha bagagem. Eu vejo que a vida de um profissional, ela começa muito em absorção. E durante esse primeiro período, essa fase da minha vida, pelo menos de 1980 até 1990, foi só aprendizado, foi só absorção de aprender como as coisas funcionavam dentro da minha área. A partir disso, comecei a galgar outras posições, onde, aí sim, numa posição de gestão, de rede, entrei num banco. A época que fui gerente de telecomunicações nesse banco, foi um momento de expansão de tecnologia no mundo financeiro. Então, a tecnologia de telecomunicações aplicada a esse mundo me trouxe também uma outra bagagem. E foi por meio desse banco que também me conectei ao mundo do call center, que estava incipiente, quando se falava 30 horas, 6 horas na agência e fora dessas 24 horas, ao seu dispor a qualquer momento. Então, todas as tecnologias envolvidas para esse mundo do call center me envolvi. Participei de startup de uma empresa que é a Altitude, que é a Easyphone, né? A Altitude, atualmente, foi comprada pela Engie House. Eu participei na especificação de um determinado produto deles. Trabalhei em empresas multinacionais de telecomunicações. E fui galgando algumas, vamos dizer assim, fui colhendo várias experiências nessa questão de gestão e oportunidades. Até que fui trabalhar numa empresa nacional, de iniciativa, de fazer um produto nacional. Não deu muito certo, voltei ao mercado novamente com uma empresa internacional, World Class. E quando eu estava com 50 anos foi quando iniciei a Olos. A Olos é, vamos dizer assim, é uma iniciativa minha de tentar oferecer ao mercado uma solução que pudesse fazer frente às empresas já estabelecidas, mas que trouxesse algumas diferenciações que pudessem agregar, que não estavam muito bem atendidas. Então, comecei a Olos com 50 anos, eu e mais quatro pessoas. Fazendo um jump para hoje, hoje somos 260 pessoas, estamos presentes em nove países, são mais de 130 empresas, são mais de 25 mil posições comercializadas, robôs de atendimento automatizados, botes e tudo mais. Resumindo, essa é a minha trajetória que conecta com a Olos. A Olos é, vamos dizer assim, é uma, talvez, a consolidação de todas as experiências positivas, mais as negativas, aquelas que você sabe que não daram certo, e esse aprendizado aplicado a oferecer a Olos no mercado. Paulo, você contava um pouco sobre esse início da Olos, e queria que você explicasse um pouco do serviço que vocês oferecem para as empresas, quais soluções, quais problemas vocês resolvem para essas empresas que contratam a Olos. Bom, o propósito da Olos é tornar, facilitar a comunicação entre empresas e clientes. Então, permitir com que uma grande massa de clientes, que essa empresa tenha essa conexão organizada, controlada, e consiga permitir, seja do cliente para a empresa, uma comunicação fluida, e do mesmo modo da empresa para o cliente, também uma comunicação que permita uma melhor experiência para aquele cliente. Então, nós temos uma suite, é um software, um sistema, que ele tem multifunções, e essas funções permitem com que esse cliente ou a empresa se comuniquem, interajam por meio da voz, texto ou imagem. E o que a gente faz é criar fluxos de atendimento que façam com que o cliente atinja rapidamente o seu desejo, aquilo que ele deseja interagir com a empresa e obtenha a sua resposta. E o inverso também é verdadeiro. Então, eu acho que tem várias empresas no mercado que prestam, oferecem esse sistema, esse serviço no mercado atual. Porém, o que a gente tem é uma solução bem versátil, flexível, robusta, para atender uma grande massa. Essa é a, vamos dizer assim, a característica do Olos. O Paulo, a gente vem em uma mudança muito significativa nas empresas, que é o que a gente chama de colocar o cliente no centro, que a gente pode trazer de uma outra forma. Então, o cliente, ele passa a ser o principal objeto de estudo da empresa, justamente também para inovar, não só para saber se ele vai comprar ou não, mas o cliente, ele me ensina também. E por muito tempo a gente viu no Brasil, por 10, 20 anos, empresas como o que você citou, de call center, as famosas URAs. Então, aperta 1, aperta 2, vai para cá, vai para lá, e quando cai no atendente, o atendente, ah, não é comigo, liga no outro número. Ou se é ali mesmo, naquele número, com aquele atendente, depois de uma hora não dá a tratativa devida. Mas vamos colocar um exemplo aqui. Mesmo nesse formato, quando o cliente, ele era atendido, tinha o problema resolvido, esse dado sumia. Ele virava uma estatística colocada assim. Bom, teve tantos casos resolvidos e acabou. Ou seja, a empresa está preocupada com o cliente, só quando dá problema, se for resolvido, está ok. Acontece que hoje o mundo mudou. Então, quando a gente fala de experiência do consumidor, é justamente eu conhecer tanto desse cliente, que está no centro dessa discussão, a ponto de eu saber exatamente quais são os perfis, o que ele está reclamando e o que eu posso fazer para melhorar em tempo real, num curto espaço de tempo, e eu faço essa melhoria constante nos meus negócios. acontece que esse dado sempre se perdeu. E hoje a gente tem muitas tecnologias para a gente aproveitar esse dado, justamente nessa experiência que, enfim, novamente não é só quando dá problema, mas é também até na antecipação do problema e melhoria. Eu queria entender como é que vocês utilizam esses dados na perspectiva das empresas que contratam. Então, assim, o consumidor está bem atendido, ele vai ter lá vários canais de acesso lá, texto, voz e tal, mas para a empresa, para além de dar esse atendimento ao cliente, vocês têm alguma oferta ali de como vocês conseguem organizar esses dados para as empresas que contratam? É uma boa pergunta e bem complexa, que ela tem um contexto até, vamos dizer, histórico. Primeiro que o próprio, o ser humano mudou o comportamento da comunicação. Então, se não muito tempo atrás, nós estamos falando aí de 20 anos, 20 anos no máximo, 10 anos, é que houve uma transformação total da comunicação e do comportamento humano de se comunicar. Por quê? As comunicações eram, eu preciso falar com o Alexandre, então, eu ligo para o Alexandre e falo por meio do telefone. Isso é uma comunicação. Alexandre, você pode falar? Posso. Então, nesse momento, o Alexandre para de fazer o que ele estava fazendo e tem uma comunicação síncrona. Quer dizer, eu estou prestando atenção no que o Alexandre está falando e ele está prestando atenção no que eu estou falando. Não dá para fazer outra coisa simultaneamente. E a gente tem aquele tempo para resolver. E, às vezes, as respostas não estão ali presentes para tomadas de decisões que nós necessitamos para um determinado assunto. Mas era assim que era feito. Então, eu fazia várias ligações ao Alexandre. Uma hora ele poderia atender, outra hora não. Então, tem que criar um momento mágico de a gente se comunicar para a gente realizar alguma coisa. E assim, imagina no contexto quantas pessoas o Alexandre tem que entrar em contato, quantas eu tenho que entrar em contato por meio de uma comunicação síncrona. Ou de uma presença, ou presencial. Eu falar e tentar fazer um contato presencial. Com o advento da comunicação por short message, começou com SMS e evoluiu para o WhatsApp, Telegram e tudo mais, essa comunicação se tornou atemporal. Ela é assíncrona. Eu mando uma mensagem para o Alexandre sobre um determinado assunto que ele conhece, mas naquele momento ele está agora numa entrevista, no meio de um programa, que ele não pode me responder. Então, ele vai responder no momento que ele estiver livre, ele vai responder a essa mensagem. Essa mensagem, por sua vez, pode ou não ter a resposta imediata. Isso torna a comunicação, vamos dizer assim, não necessariamente sendo feita no mesmo instante. E o Alexandre agora pode manipular a comunicação com um monte de pessoas simultaneamente. Ele potencializa, ele tem o poder da comunicação na mão dele. Então, ele pode fazer uma conta, aquele handheld, que é o telefone ali, tem todas as funções que ele necessita, e-mail, mandar um documento, tudo. A palma da mão. E as empresas? As empresas estavam dentro daquela estrutura que ela tem, é um, se comunicando com muitos. Esse um comunicando com muitos, dentro de uma entidade, que tem várias pessoas desse lado. Mas ela tem que ter uma organização, ela tem que ter um compliance, ela tem que ter regras, ela tem para estabelecer essa comunicação. Então, é uma transformação muito forte que as empresas viveram durante esse período e ainda estão se adaptando a ela para dar vazão a essa comunicação, porque o cliente dele está empoderado com uma arma na mão, que é o telefone, o celular, um smartphone que tem tudo. E a empresa tem que evoluir nessa comunicação para o texto, se adequar, ter uma comunicação, e aí, lógico, que começam a vir as tecnologias presentes, uma inteligência artificial que faz o mesmo papel de que pode se automatizar o processo e que vai permitir uma fluidez da comunicação. E, mais do que isso, promover uma comunicação que tenha uma experiência melhor para aquele cliente e que ele, porque ele quer, agora, que ele seja respeitado. Ele tem uma comunicação e um canal que ele quer falar assim, olha, eu comprei isso e eu quero receber aquilo que eu comprei. E como ele fazia isso antes? Putz, era complicado. Tem que ficar em uma fila de espera de um atendente, que o atendente que não conhecia, conhecer toda aquela história, você ia perder pelo menos 30 minutos da sua vida explicando um problema que deveria ser rapidamente resolvido. e ele começou a experimentar isso em algumas empresas e outras não. Esse comportamento modificou. Aquele cara me respeita mais, então eu vou estabelecer essa empresa como o meu, elegê-lo como a minha preferência. E aqueles que não são, eu vou deixar de lado. Então as empresas têm que correr atrás desse novo comportamento e valorizar o cliente de uma maneira que não era feita quando o mundo era síncrono. O mundo síncrono não permitia isso, era muito custoso, era complicado, você não tinha todas as informações tabuladas, você não tinha poder de processamento suficiente para o entendimento dos clientes. Hoje, parece que uma revolução de vários fatores que estão contribuindo para que o cliente final seja realmente colocado no centro da questão. Mas para que isso aconteça, muitas coisas ocorreram. Várias tecnologias vieram concorrendo e agregando valor para que isso possa acontecer. E mais, nós tivemos um problema que teve impacto mundial, que foi a pandemia. O coronavírus fez com que as pessoas no call center não pudessem ficar juntas. Entretanto, os clientes necessitavam de se comunicar, eles precisavam comprar. Isso foi também... Qual a saída? A saída é aquilo que a gente não fez e estava pensando que ia fazer. Lá no futuro, tivemos que fazer com que tudo isso desencadeasse em um período de seis meses e foi a transformação. Se há lado positivo na questão da pandemia, não vou aqui colocar nada mal colocado, por favor. não me entendam dessa maneira. Mas são questões que são apresentadas ao ser humano e o ser humano consegue se adaptar para se manter vivo. E agora o cliente se torna realmente centro. Por quê? Porque a digitalização, a automação do atendimento, as funções que necessitavam de um ser humano agora são feitas por um robô. Esse robô que fala com você respeitando aquilo que você precisa porque ele foi programado para tanto que ele vai tentar te atender, isso é, vamos dizer assim, uma evolução muito grande no comportamento humano das relações entre empresa e cliente de mercado. e você vê que é bacana isso acontecendo. Nós estamos numa evolução muito grande. Outro dia eu ouvi o Tiago comentar sobre a questão do Ford, da grande frase que ele comentou quando comentaram, mas por que não fazer carro de outras cores? Ele falou, olha, você pode escolher qualquer carro de qualquer cor, desde que seja preto. né? Então, isso, naquele momento, era verdade o que Henry Ford estava dizendo. O propósito da Ford naquele exato momento era universalização do carro. Ele criou um carro barato, acessível, que explodiu de consumo. E todos os carros tinham o mesmo modelo, o mesmo cor, o mesmo jeito, uma padronização. Ele criou um método de produção que barateou o custo e se tornou um carro acessível a todos. Não era só mais os ricos que compravam aquele carro personalizado da cor, com o couro, com o formato daquilo que ele queria, porque tinha dinheiro. Agora, não. essa evolução de chegar, essa revolução da experiência do cliente é colocar-nos como centro. Porque eu que estou aqui do meu lado, você, Vitor, e você, Alexandre, uma hora nós estamos do lado da empresa, outra hora nós estamos no lugar do cliente. Essa consciência é meio que um respeito ao ser humano, uma evolução. Paulo, você comentava com a gente sobre a atuação da Olos no mercado internacional. São nove países que vocês atendem. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Quais são esses países, os serviços que vocês prestam maioria aqui no Brasil? Como que tem sido esse crescimento internacional? Então, a internacionalização a gente iniciou um pouco antes da pandemia. Então, a pandemia, vamos dizer assim, que atrasou um pouco os nossos planos, mas a nossa solução está sendo muito bem aceita para o mercado internacional. Focamos em Latam, então nós estamos presentes hoje na Argentina, Chile, Equador, Peru, Colômbia, México, Costa Rica, e estamos entrando agora em Espanha e estamos também em Portugal. Ainda o mercado brasileiro é o nosso maior mercado, porém, nós estamos sendo muito bem aceitos. Semana passada nós recebemos uma empresa que é o nosso distribuidor na Colômbia e é uma empresa orientada para o segmento de educação. Eles estão utilizando a nossa solução voltada para este mundo da educação. Do atendimento ao aluno, as universidades, as escolas mudaram o comportamento, porque agora, principalmente, as universidades, não são só presencial, ela é um mix entre presencial e home office, ou homeschooling, coisa desse tipo. E a nossa solução será empregada para fazer essa comunicação entre os alunos e as universidades por meio dessa empresa que é essa distribuidora do nosso produto. É muito bem aceito, a gente teve, já tem algumas iniciativas para esse mercado, temos muitos clientes no mundo contact center, de call center, utilizando a nossa solução fora, além de clientes que são presença, que são multinacionais, como atento, por exemplo, ao nosso cliente, que tem clientes na Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México. Nós atendemos eles além do Brasil. Qual a característica do atendimento? Toda empresa que necessita de um sistema que tem uma grande massa de clientes e que precisa dessa organização, desse atendimento, nós fornecemos a nossa solução. A nossa solução vai um pouco além de ser uma solução unificada de comunicação, mas ela está elevando e extraindo informações de comportamento. Por exemplo, detectar por speech analytics. O que está acontecendo com essas comunicações, com essa conversa entre o atendente, o cliente e o atendente? Se há conflito ou não? Quais são as nuvens, qual é a nuvem de palavras em geral que estão sendo mais faladas durante a comunicação? Tudo isso são reportes, são informações necessárias para que o gestor consiga encontrar algo que possa ser importante mudar numa determinada oferta. por exemplo, o produto é interessante, mas caro, é interessante, mas eu tenho do concorrente, o concorrente tem isso. Tudo isso está naquele monte de informações às vezes desorganizadas. O que a gente está tentando trazer é que essas informações possam ser percebidas, trabalhadas e você atuar. Opa, se eu fizer uma mudança nesse atendimento, eu posso engajar mais meu cliente, porque no passado se falava fidelização, não, precisamos fidelizar. Como que você fideliza alguém sendo que ser fiel é uma ação do outro para com você e não você fidelizar, você não consegue fidelizar, só se você como fosse na Idade Média eu já sinto de castidade, é uma forma de, mas não é isso que a gente necessita fazer com os clientes. Com os clientes você tem que criar uma conexão onde ele tenha um engajamento, uma empatia com essa empresa de tal forma que ele precisar comprar algo ou ele precisar usar o seu serviço sempre vai remeter a você. E como você faz isso? Respeitando ele, oferecendo uma melhor experiência. E como você faz isso? Desde o atendimento, qual a voz que você utilizará? Não é uma voz bonita, não, é a voz que faz com que essas pessoas se conectem com você, não tenha filtro. É muito, isso não é uma, essa questão de gerar empatia é uma, é um, é muito subjetiva, mas é muito, muito forte. Você tem extremos, por exemplo, Hitler controlou toda uma nação e levou ela para aquele fim, mas como? Por meio de um discurso, ele criou uma comunicação que ele quebrou todos os filtros, aquelas pessoas ouviam tudo aquilo como fosse verdade, esse é o limite das coisas ruins que você pode fazer com criar empatia, criar um rapor, não, você pode fazer isso de uma maneira positiva, criar uma comunicação que vá ao encontro dessas pessoas, que fale a língua delas, que tenha um jeito de você entrar, romper o filtro e conseguir transmitir a sua mensagem boa para que faça sentido e faça com que ele se ligue à sua marca. Essa é a então, quando a Olos cria um persona que vai falar ou vai se comunicar por texto, a gente entende qual o público alvo, qual a melhor voz, qual o formato dessa pessoa, cria ela um avatar que determina, é mais ou menos esse, e a gente verifica se isso é verdade ou não, se ele está tendo esse resultado positivo ou não, porque isso é uma aferição, você tem que ter uma curadoria, você tem que acompanhar, saber se isso está sendo realizado, se está dando certo, não é você chegar lá e desenvolveu um atendimento, um fluxo de atendimento e tal, e largou lá e tchau, virou as costas, não, você tem que ter um acompanhamento, que um robô também precisa ser ensinado o que ele vai responder, porque tem hora que o robô, você programou para ele responder tais coisas e a pessoa perguntou uma coisa que não estava no contexto, e aí, se você deixou lá, todas essas oportunidades não estão sendo aproveitadas e não estão sendo respondidas, então o que você tem que fazer, você tem que ter a curadoria para verificar quais são as respostas, ensinar o robô, quando tiver isso aqui, você responde dessa maneira, na próxima, ele já está preparado e ele vai se tornando cada vez mais abrangente, utilizando a inteligência artificial, que também depende de uma interferência de quem está atrás do robô para acompanhar esse atendimento automatizado, então o mundo para respeitar o cliente ao centro depende de um dinamismo, de uma mudança que é completamente diferente de 10 anos atrás, quando a pessoa entra, o que se necessita e vem aquele monte de pessoas que não estão muito preparadas, isso aqui para outra área, isso aqui, não, agora você tem a chance de se organizar, de ter um custo menor de atendimento e com uma experiência melhor para o cliente, mas como fazer isso? Para fazer isso, tem que ter um desenho adequado, um acompanhamento adequado, para que você tenha um bote que faça sentido, seja por texto, por voz ou por qualquer outra questão de canal que você vai utilizar, mesmo presencial, e que tudo esteja conectado. queria agradecer a disponibilidade e a atenção convinte da Band News FM, do Paulo Godói, CEO da Olos Tecnologia, explicando um pouco sobre como a tecnologia pode ser um aliado, essa comunicação do cliente com a empresa, como pode facilitar essa comunicação e tornar ela muito mais eficiente, obrigado Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído um pouco para esclarecer um pouco esse mercado, é um mercado que veio e vai ficar e ele vai evoluir muito mais, trazendo cada vez mais respeito ao cliente para que aquilo que foi contratado, aquilo que foi solicitado, seja entregue dentro das regras que foram pré-acordadas. Basicamente é isso, para que isso aconteça, tem um monte de tecnologia atrás, tem um monte de processos e tudo mais, mas é uma coisa que eu acho que muito instigante e que tem oportunidade para todo mundo. e acho que vai ser ótimo para o cliente e vai ser ótimo também para as empresas com avanço dessa tecnologia. A gente volta na semana que vem, né, Vitor? A gente volta semana que vem, você que nos acompanhou até aqui pode acessar outros episódios no canal, no YouTube da Band News FM, procura lá na playlist do Inovativos e eu espero que todos tenham aprendido diversos insights que o Paulo trouxe aqui, eu vou só citar algum deles, acho que as empresas, pelo que eu aprendi aqui com o Paulo, elas procuravam fidelizar os clientes e isso é um erro porque ninguém obriga ninguém a ser fiel, né, é uma relação de empatia e eu acho que a tecnologia está trazendo essa oportunidade de estabelecer essa empatia, pautado também no respeito do tempo do consumidor, porque no passado a gente tinha que estabelecer segundo o Paulo uma relação onde eu tinha que ter num exato momento aleatório uma determinada comunicação por telefone no tempo adequado de cada um e dá sorte, né, Paulo, de estabelecer essa comunicação por telefone no tempo certo, hoje não, hoje eu estou mandando mensagem a qualquer momento, estou mandando áudio a qualquer momento e para tudo isso eu preciso ter tecnologia tecnologia que consiga fazer organização de todas essas informações para abstrair não só dados para melhorar o negócio mas também para atender da melhor forma possível você que está nos ouvindo e nos assistindo nas redes sociais, então não perca nenhum episódio aqui do Inovativos e até uma próxima Inovativos 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 Inovativos